Bom dia, bom dia, pensamos ser, todos os dias nós nos sentimos meio que abandonados pelo destino, ficamos osso, horas, dias, às vezes a deriva, como um pequeno barco sem velas nem remos. Temos a possibilidade de vivenciar momentos de paz e serenidade, mas sempre parece que queremos os atritos, como se isso sim nos trouxesse satisfação. Pensamos ser só isso que a vida pode nos oferecer, pensamos em ver tudo se acabando, fluindo, não esperamos ver o nosso destino ser melhor puramente por não tratá-lo com uma evolução. Não existe decadência na nossa existência, existe falta de felicidade apenas. Boa sexta-feira. Abraço a todos. Valeu, gente. É sexta-feira de novo.